Olá Anderson, eu sou o Dinho Fonseca e neste dia dos namorados, a Aline escolheu te presentear com uma linda música e a dedicatória a seguir. Meu amor, nesses quase três anos juntos e altos e baixos, estamos encontrando um no outro o apoio necessário para vivermos felizes a cada dia. Obrigada por tudo e que esta data se repita por toda a eternidade. Te amo. Feliz dia dos namorados. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.